Música Atualmente na era da informação, obter um livro em determinado formato é uma realidade para os leitores. A prática da leitura em Cabo Verde tem sido uma questão pertinente e divergente. Entretanto, alguns dos escritores defendem que há pouco hábito de leitura no país e partem da opinião que é uma questão cultural. As pessoas não têm muito prazer na leitura. Isso entende-se devido à história, à nossa história, porque de facto a história e a economia também. Porque durante muito tempo as pessoas não tinham, portanto poucas pessoas tinham acesso à escola, à formação e também poucas pessoas tinham poder de compra. A prática da leitura leva comportamentos saudáveis, reforço de conhecimentos e é algo que deve ser cultivado. Para o autor Brito Cimendo, essa iniciativa deve ser estimulada desde a infância, uma vez que vai ser fundamental para a vida da pessoa. Os pais precisam ter consciência que estão a criar hábito dos filhos. Por exemplo, se em casa tem hábito de livro, quando não seja para ver os livros nas estantes ou adquirir livros e ver os pais a ler. Isto é uma coisa, são esses hábitos. Outra é perceber que a leitura é importante para a vida da pessoa. Se o pai ou se os pais leem os filhos para ajudar na fantasia, na imaginação, na leitura, há de dormir. Isto vai ficar pela vida. Os jovens e as crianças encontram-se em plena época de férias escolares, o que para a bibliotecária nesses períodos há pouca fluência dos leitores. A mesma sublinhou que as pessoas procuram a biblioteca não só com o intuito de praticar a leitura, mas também a fim de realizarem os seus trabalhos académicos. Há uma miscelânea nessas coisas. Há quem vem à biblioteca para ler, sobretudo na área da literatura. Há alguns que vêm para fazerem os trabalhos e há outros que fazem as pesquisas nas diversas áreas. Os escritores abordados defendem ainda que um dos condicionamentos enfrentados pelos leitores tem sido na aquisição dos livros e a responsabilidade do estímulo à leitura deve ser um trabalho conjunto entre os pais e as escolas. A praia não tem uma biblioteca municipal. Se eu precisar consultar um livro, eu vou à Biblioteca Nacional. E há o custo para se deslocar e depois ver e cada vez que... Porque também não há um sistema de empréstimo para trazer para casa. Portanto, e os livros são caros. Que é outra coisa. São vários os problemas. Desde a família, a escola, as políticas do livro. O Estado tem uma responsabilidade nisso para ser acessível. Se fizerem uma boa política de promoção da leitura, podem contribuir para o estímulo e para a prática da leitura. É de realizar que os dados do INE, lançados recentemente, apontam que apenas 1% dos capo-verdeanos leem os jornais impressos para ter acesso à informação. E aí Obrigado.